Hoje nós vamos falar sobre cinco mitos que são alimentados como verdade aqui no YouTube, que talvez você acredite que seja verdade. A gente vai falar sobre isso para que você entenda o que está acontecendo e jogue o jogo certo. Vamos falar aqui então sobre o mito dos inscritos. O YouTube está roubando os meus inscritos. Nada a ver. A gente vê muita gente falar, os grandes youtubers inclusive falando sobre isso. E cara, nada a ver. Vamos entender como é que funciona a plataforma. O YouTube possui um algoritmo que faz varreduras na sua rede. E no final de alguns ciclos ele consolida os dados que ele fez nessa varredura. Durante essa varredura, durante esses ciclos, ele acaba constatando que muitas pessoas cancelaram suas contas no YouTube. Muitas pessoas realmente se desinscreveram do seu canal. Isso acontece. E claro, ele soma tudo isso e coloca ali no seu relatório e você vê a diminuição por causa disso. Pode ser uma varredura que dura um mês aproximadamente. Você de repente num dia vai ver que aquela varredura de um mês foi efetuado ali. Foi mostrado o resultado naquele exato dia. Então isso é natural. Isso acontece. É bem natural você ver um número caindo. Um número decrescente de inscritos frente a um mês, aproximadamente dois meses de relatório de canal. Então, mito número um, cara. YouTube não cancela inscrito aleatoriamente. Se você encontrou isso é porque esses fatores que eu elenquei aqui aconteceram, beleza? Mito número dois. YouTube reduziu o número de visualizações do meu vídeo. Como é que pode, Vinícius, lancei o meu clipe agora, olha só, tem duas horas, estava com 17 mil visualizações. Eu entrei agora para ver, está com 10 mil, está com 15 mil. Como é que pode ele roubar assim o número de visualizações? A mesma coisa que eu falei para você no item anterior, tá? Só que no caso de um vídeo que está sendo lançado agora e está recebendo uma carga alta de visualizações de acesso, a resposta do algoritmo é mais rápida, naturalmente. Está tendo um estresse, está tendo um número X de visualizações em cima daquele vídeo naquele momento. Você vai ver o número crescente e o algoritmo vai trabalhar mais rápido para poder entregar para você uma resposta mais rápida. Não vai demorar um mês para isso acontecer, né? Então, no final de um dia, de repente, você vai ver que, caramba, durante algumas horas eu vi que teve ali 20, 25 mil visualizações e acabou aquele período de um dia aproximadamente, caiu. É o que acontece, né? O YouTube está vendo que muita visualização que aconteceu ali foi visualização dupla. De repente, uma pessoa viu o vídeo 5, 10, 20 vezes. E no ato do lançamento, como teve muito estresse, como teve uma carga de acesso muito alta, não teve como o algoritmo, de repente, calcular e validar 1. Ele validou os 10, mas no final do período, ele viu que aqueles 10 que pertenciam a 1, ele foi reduzindo até chegar ao número real. Então, bem natural, quando você está lançando o vídeo e esse vídeo tem muito acesso, é natural você encontrar uma discrepância de valores no final desse período. Mito número 3. Quanto maior o número de inscritos, maior o meu alcance. Mais relevância eu tenho e, olha, esquece o número de inscritos. Existem canais que têm milhares de inscritos e que não dão nem 10%, não dão nem 5% da sua audiência nos seus vídeos. Então, já te dei um indicador interessante, né? Pô, será que esse canal tem relevância mesmo? Vê quanto que cada vídeo está retendo de atenção do seu público, né? O canal tem 200 mil inscritos e, sei lá, tem mil visualizações, 500 visualizações. Como é que pode, né? Menos de 5% dos seus inscritos assistem os seus vídeos. É só fazer a conta e pensar um pouquinho, né? Não é entrar no canal e ver ali a quantidade de inscritos e já desdenhar o canal. Não é por aí. Então, número de inscritos é ótimo, lógico, né? É uma boa consequência de uma taxa de retenção de um watch time positivo. O mais importante é você procurar criar uma taxa de retenção, um tempo de visualização em cada vídeo positivo. O teu canal vai crescer naturalmente, você vai ganhar inscritos, mas não é o inverso, né? Taxa de retenção traz inscritos que permanecem e deixam o teu canal saudável. O contrário, né? Vídeos que trazem, que são chamativos, que tem um tema muito fora da curva, que não é o natural do teu canal, é até negativo. Porque atrai muita gente e essas pessoas com o passar do tempo vão se desgastar e não vão te seguir mais e vão ficar ali engordando a tua fila desgraçada de falta de audiência. Então, bem importante você entender isso. Número de inscritos sozinho, isoladamente, não faz verão. Mito número 4, eu preciso de mais de mil inscritos e não sei quantas horas de visualizações no meu canal para poder ganhar dinheiro com a minha música no YouTube. Nada disso e vamos entender isso bem de perto. Como é que funciona a monetização da sua música no YouTube? Estou falando de música. Se você é um YouTuber, você quer fazer vídeo, quer ganhar dinheiro só com o teu vídeo, mas não é música, aí sim. Aí você vai precisar desses requisitos que o YouTube já elencou para poder monetizar o teu vídeo via YouTube. Mas se você tem música autoral, se você está lançando música autoral e quer ganhar dinheiro com essa música no YouTube e tem um canal pequeno, cara, você consegue ganhar sim, você consegue monetizar através de Content ID, através da geração desse fingersprint, dessa impressão digital que qualquer autor, qualquer compositor que tem música gravada pode gerar através de uma distribuidora digital. E com isso, a tua música, independente do canal que você tiver, do número de pessoas que o teu canal tiver, essa música presente em um vídeo, em qualquer canal, não só no seu, em qualquer outro canal, ela vai gerar receita para você, independente do tamanho que o seu canal tenha. Então é bem importante, Content ID gera receita para músico, gera receita para você, para o seu trabalho autoral, independente do tamanho do seu canal. Então você pode ter um canal com 10 inscritos e está lá o teu vídeo, com o teu clipe e a música rodando com o Content ID ativado. Você vai ganhar, você vai lucrar em cima daquela música que está sendo executada. Então tira isso da cabeça, né? Ah, eu só vou ganhar dinheiro com X mil inscritos, não sei quantas visualizações, nada disso. Gera o Content ID e a partir daí a tua música começa a receber. E o mito número 5, o último aqui, vídeo desmonetizado perde alcance. Então desmonetizaram o meu vídeo, meu vídeo não vai alcançar mais ninguém, é ruim, né? Não, calma, nada disso, nada disso, coloca o pé no chão, a mão na cabeça, vamos entender. É muito importante você saber que existem classes de desmonetização no YouTube, né? O YouTube pode desmonetizar o teu vídeo porque você está usando uma obra de um terceiro, então você foi desmonetizado, mas alguém está ganhando dinheiro em cima da execução da tua música, beleza? Esse vídeo, em parte, está monetizado, é importante você entender isso, tá? Não está totalmente desmonetizado. E existe o vídeo, aí sim, é um vídeo onde o YouTube classifica como não recomendado para marcas, né? Você vê ali um sinalzinho amarelo, enfim, nele, ali no relatório. Esse vídeo, sim, não recomendado para marcas, porque você usou uma palavra, alguma coisa que é contra a política, esse vídeo acaba sendo desmonetizado para todo mundo. Mas, para quem faz música, normalmente, esse primeiro exemplo é o que é mais corrente, né? Você gravou um cover, por exemplo, e aí a editora que está plugada com um sistema de reconhecimento de obra identifica que você está usando a obra dela. E ela fala assim, olha, de repente, pode falar, né? Eu não quero que você use, que você monetize essa música. Você pode tocar, não vou tirar o teu vídeo, tranquilo, pode fazer o que você está fazendo, mas a receita vai para mim. Cara, o teu vídeo continua com o mesmo alcance, porque ele está gerando receita, não está indo para você, de repente, está indo para uma outra pessoa, mas ele está gerando receita para outra pessoa. Para você, aparece, obviamente, como desmonetizado, de repente, né? Não está gerando receita. Não vai aparecer ali o sinalzinho de desmonetizado, mas inclui conteúdo de terceiro, né? Então, cara, naturalmente é um vídeo que possui potencial para poder ir à frente, né? Então, bem importante você entender isso. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Vamos tirar da cabeça essas místicas de YouTube e colocar o trabalho para frente, beleza? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aí embaixo do vídeo tem link para o curso palco digital e para os outros treinamentos também. Dá uma olhada. Eu te vejo em breve no próximo vídeo. Eu te vejo em breve. Eu te vejo em breve.